Música Exportações e importações batem recordes em agosto. Presidenta Dilma inaugura complexo siderúrgico no interior de Minas Gerais. E afirma que a produção será voltada para o mercado internacional. Nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar investindo, nós não queremos o país em recessão. E você vai ver também. A Agência Nacional de Transportes Terrestres discute a qualidade dos serviços prestados por ônibus interestaduais. 85% da população estaria beneficiada com a redução tarifária em relação ao atual coeficiente. O governo federal doa terrenos e imóveis para atender programa Minha Casa Minha Vida e regularização fundiária. Ao completar 30 anos, o Conselho Nacional de Meio Ambiente discute Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso leva um esforço do setor privado e do comportamento individual de cada um, em ter, por exemplo, embalagens mais eficientes do ponto de vista ambiental, você diminuir o descarte de resíduos, como também investir maciçamente na reciclagem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Nesta quinta-feira, foi a vez de Brasília propor sugestões e discutir o que e como fazer para modernizar o Sistema Nacional de Transporte Rodoviário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, prorrogou para o dia 12 de outubro o prazo para a realização de audiências públicas em todo o país para discutir a melhoria da qualidade nos serviços prestados pelos ônibus rodoviários interestaduais. No Brasil, 64 milhões de pessoas circulam por ano em ônibus interestaduais, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Mas o sistema atual de transportes de passageiro enfrenta uma série de problemas, entre eles a superoferta de ônibus em algumas regiões e a escassez em outras. E quem sofre com isso são os passageiros. Para modernizar o sistema e promover maior qualidade nos serviços de transporte sem abrir mão de tarifas justas, a NTT vai realizar licitação para novos trechos em 1.932 municípios brasileiros. O novo modelo que será adotado vai proporcionar uma redução no preço das passagens de ônibus para 85% dos passageiros interestaduais. Se licitarmos hoje da forma como está apresentado esse modelo, 85% da população estaria beneficiada com a redução tarifária em relação ao atual coeficiente e dentro desse projeto é uma redução tarifária, mas com melhoria, com ganhos de escala, com melhoria do veículo e uma série de outros elementos. De acordo com o novo modelo, os ônibus não poderão ultrapassar a idade máxima de 10 anos. Hoje a flota cadastrada é de cerca de 16 mil ônibus, sendo que 60% tem menos de 10 anos de uso e 40% mais de 10 anos. A NTT exigirá também das empresas uma frota operacional de cerca de 6 mil ônibus e 639 veículos de reserva. Na nossa avaliação, esta frota é insuficiente. Ela não atende... Por que ela é insuficiente? Porque ela atende aos picos de demanda em períodos de temporada média. Ela não cobre, por exemplo, períodos de grande demanda, como Natal, Ano Novo, Carnaval. Ainda no primeiro semestre de 2012, a NTT vai realizar o leilão das linhas de ônibus interestaduais. Será licitado mais de 90% do sistema de ônibus que opera entre os estados. Quem quiser participar e fazer sugestões, basta melhorar o transporte. Para melhorar o transporte de passageiros no país, pode acessar a página da NTT. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, lançou um portal da transparência da gestão dos estoques públicos. O sistema permite o acesso do público a informações atualizadas relacionadas ao movimento de aquisição, remoção, venda, doação e posição dos estoques, além de eventuais perdas, desvios e sinistros em armazenagem. Para mais informações, basta acessar o site da Conab. As exportações e as importações brasileiras bateram recordes históricos em agosto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pela primeira vez as exportações somaram mais de 26 bilhões de dólares e as importações cerca de 22 bilhões de dólares em agosto. Com isso, a balança comercial de agosto registrou superávit de mais de 3 bilhões de dólares. O crescimento foi de 54% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse valor é o maior para agosto desde 2006. O governo federal está realizando o censo previdenciário dos servidores públicos de estados e municípios. Para sabermos mais informações sobre a importância desse censo, vamos chamar ao vivo a repórter Ana Gabriela Salles. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A ideia é unificar os bancos de dados dos servidores públicos de todos os estados do país e, com isso, combater fraudes previdenciárias. O censo vai começar por Fortaleza, no Ceará. Mas quem nos dá mais detalhes é Nancy de Andrade Ramos, que está aqui ao meu lado. Ela é da Secretaria de Política de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Bom, boa noite. Como vai funcionar esse censo e qual a diferença da outra modalidade que cada estado e município tinha o seu? Por que foi unificado? Boa noite. A diferença principal é que antes o censo previdenciário tem uma obrigação legal. E antes, cada estado, cada município adquiria no mercado uma aplicação, contratava uma empresa para fazer esse censo previdenciário. E agora não. A União, através do Ministério da Previdência, ela desenvolveu uma ferramenta, portanto, com um custo único, ela desenvolveu uma ferramenta que permite os estados e os municípios efetuarem o censo previdenciário. E Fortaleza, numa alternativa bem inovadora, ele diz, eu quero conhecer cada servidor, mas eu quero fazer o censo com os próprios servidores, vou reduzir custo e o servidor não vai ter o custo do deslocamento. no próprio local de trabalho, eu levo a ferramenta no local de trabalho, e no local de trabalho eu vou fazer o censo previdenciário de cada um dos 10.500 servidores. E é uma opção que cada prefeitura, cada estado, cada governo, pode também utilizar a mesma ferramenta que foi desenvolvida pelo Ministério da Previdência Social, que é o Cipreve Gestão. E quais as principais vantagens desse censo previdenciário unificado, tanto para o servidor quanto para o governo federal? Significa que na atualização dos dados, se garante uma melhoria da qualidade dos dados dos servidores públicos, de forma que se possa construir um cadastro de nível nacional, onde a gente vai conseguir, com todos os dados cadastrais, pessoais, financeiros e previdenciários, ter possibilidade de fazer cruzamento desses dados com outros bancos de dados administrados pela Previdência Social, a exemplo dos sistemas de óbito, sistema de benefícios do regime geral, possibilitando que se gere informações para que cada gestor de regime próprio possa fazer a verificação se não está fazendo um pagamento, seja de um servidor ativo, de um servidor inativo, seja de um pensionista que já se encontra em óbito, de fazer uma verificação se esses servidores não estão recebendo benefícios no regime geral e também no regime próprio, fazer verificação de duplos vínculos, verificar teto remuneratório. E para o servidor é extremamente importante, porque ele garante o direito de se conseguir um benefício com rapidez, garante que se tenha recursos para pagar o seu benefício ali no futuro. Muito obrigada pelas informações. Bom, e os municípios que quiserem aderir a esse censo devem entrar na página do Ministério da Previdência Social. Voltamos ao estúdio, Débora. 6 milhões e 200 mil metros quadrados de áreas doadas da União vão beneficiar mais de 5 mil famílias, a maioria na Amazônia. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, assinou hoje termos de doação de mais de 6 milhões de metros quadrados de terrenos e imóveis em áreas rurais e urbanas. As doações são para prefeituras e governos estaduais e devem beneficiar mais de 5 mil famílias. Os terrenos vão ser usados para regularização fundiária e na construção de habitações populares, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser beneficiados 13 municípios em 11 estados, Roraima, Amapá, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior doação é para a cidade de Macapá, onde dois terrenos que somados totalizam mais de 2 milhões de metros quadrados vão ser usados para receber 4.200 famílias. Já em Boa Vista, Roraima, a área doada vai ser destinada à regularização fundiária de famílias de baixa renda retiradas da terra indígena Raposa Serra do Sol. Acontece no Rio de Janeiro a 15ª Bienal Internacional do Livro. A proposta da Bienal é aproximar a população do universo da leitura e dos próprios autores. O Brasil ganha uma homenagem nesta edição por meio de uma série de ações, como debates sobre a cultura e a realidade do nosso país. A reportagem é de Paula La Sálvia. São 950 expositores no espaço de 55 mil metros quadrados. Esta é a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Mil novos títulos vão ser lançados durante os 11 dias de evento, além dos 2 milhões e meio de livros que devem ser comercializados de acordo com a organização da Bienal. O público estimado pelos organizadores é de 640 mil pessoas, como a advogada Nádia Albuquerque, que mora na Argentina há 5 anos, mas não se separa da literatura brasileira. Para mim é importante ler porque eu acho que informa, é cultural e é um prazer. Ler para mim é fundamental. Eu não moro mais aqui no Brasil, mas cada vez que eu venho, eu procuro sempre levar alguma coisa de literatura brasileira que me acompanha sempre. O tema da 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro é o Brasil. E para discutir a complexa realidade social, econômica e cultural do país, vão passar aqui pelo evento 150 escritores nacionais e 23 estrangeiros. A ideia central da Bienal é aproximar, ampliar e popularizar o livro entre a população brasileira. Esta é também a meta do governo. E para colocar em prática a proposta, a Fundação Biblioteca Nacional lança o projeto Livro Popular. 35 milhões de reais vão ser investidos em 2011. As bibliotecas públicas devem se cadastrar para comprar os livros. Para isso, vão receber o cartão livro com créditos de 300 a 15 mil reais. Os livros devem custar no máximo até 10 reais. Editoras e o comércio em geral também devem se cadastrar junto ao governo para participar do projeto. O objetivo é oferecer entre 4 e 5 milhões de exemplares para as bibliotecas públicas até o fim deste ano. Nós temos que garantir à nossa população o acesso ao livro. E isso implica necessariamente que uma parte da nossa produção de livro tem de ser acessível, vai ter de ter preços adequados, até porque isso vai criar um mercado imenso. Eu pedi ao Ministério da Cultura e à Fundação Biblioteca Nacional que preparem um programa para o livro popular. Queremos ter uma ação que fomente a produção e a comercialização de livros baratos. Mais cedo, a presidenta Dilma participou no interior de Minas Gerais da inauguração do Complexo Siderúrgico de Geseaba. O município tem um dos maiores distritos industriais da região. Está a 130 quilômetros da capital Belo Horizonte e fica perto de uma rede ferroviária, o que facilita o deslocamento dos produtos da usina. É uma localização estratégica que permite o escoamento pelos portos do Rio de Janeiro, Santos em São Paulo e Vitória no Espírito Santo. Para se ter uma dimensão do tamanho do Complexo Siderúrgico de Geseaba, durante a construção, que começou em 2007, foram retirados 20 milhões de metros cúbicos de terra, o equivalente a sete pirâmides de Keops no Egito. Também foi levantada uma estrutura de tubos de 40 mil toneladas, o que seria usado para construir quatro torres Eiffel na França. 11 mil empregos foram gerados na região, o que ajudou a modernizar a infraestrutura dos municípios vizinhos, depois de análises de impacto ambiental. A usina é fruta de parceria entre duas empresas, a francesa, Valourrec, e a japonesa, Sumitomo. O investimento foi de 5 bilhões de reais, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que financiou 449 milhões de reais. Respeitamos e respeitando antigas e caras tradições da gente desta região, trabalhando em sintonia com a comunidade, faremos da VSB um gerador de desenvolvimento sustentável, de crescimento da economia e de transformação e de inclusão social. A presidenta Dilma Rousseff conheceu as instalações do complexo, que tem capacidade para produzir 600 mil toneladas de tubos de aço sem costura por ano. São tubos especiais, que suportam pressão, temperatura e corrosão, para acessar reservas de gás e petróleo em áreas profundas, como é o caso do pré-sal. É uma produção voltada para o mercado internacional. O nosso caminho é, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar investindo, nós não queremos o país em recessão, nós temos armas suficientes, mas nós também vamos manter a estabilidade do nosso país. Em volta da área industrial, existe um cinturão verde, onde foram semeadas 160 mil plantas nativas, produzidas no centro de referência para reflorestamento da mata atlântica original. 23 setores da indústria de transformação registraram em julho deste ano, variação positiva nos preços ao produtor. Os números são calculados pelo IPP, o índice que mede a evolução dos preços dos produtos, sem impostos e sem fretes. Em julho, o índice de preços ao produtor variou 0,07% na comparação com o mês anterior. Em junho, a taxa havia registrado variação negativa de 0,65%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, os preços variaram 4,8%. No acumulado em 2011, foi 0,6%. Dez das 23 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram altas nos preços. Artigos de couro e outros produtos químicos registraram as maiores variações. O Ministério do Trabalho adiou de hoje para o dia 3 de outubro a obrigatoriedade das empresas adaptarem os equipamentos de ponto eletrônico para a emissão de comprovante dos horários de entrada e saída dos funcionários. Segundo o Ministério, a decisão foi tomada após o recebimento de recursos por parte de confederações patronais, pedindo para reconsiderar a data de início do registro eletrônico de ponto. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, completa 30 anos. Como parte das comemorações, foi realizada hoje uma reunião em Brasília. No encontro, foi discutido o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e também aberta uma consulta pública para que o cidadão possa contribuir com sugestões. A consulta pública para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos vai estar disponível no site do Ministério do Meio Ambiente a partir da próxima segunda-feira, por 60 dias. A versão do plano, a versão preliminar, está no site do Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br e também, obviamente, com links para todos os outros ministérios que estão providenciando isso e qualquer cidadão pode acessar, tem um mecanismo para acessar, ler, comentar, informar. O plano é uma das etapas para implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos que une proteção ambiental à inclusão social de catadores de materiais recicláveis como plásticos, papéis e latas de alumínio. O plano nacional ainda vai ser discutido em cinco audiências públicas regionais e uma nacional além de uma audiência pela internet. A ideia é envolver neste processo a sociedade civil, empresários e entidades de governos para propor soluções que promovam o crescimento econômico sem esquecer do desenvolvimento sustentável. O objetivo é de diminuir a geração de resíduos e, portanto, isso leva um esforço do setor privado e do comportamento individual de cada um em ter, por exemplo, embalagens mais eficientes do ponto de vista ambiental para diminuir o descarte de resíduos como também investir maciçamente na reciclagem aí a questão do lixo seco e do lixo úmido. E esse investimento maciço em reciclagem tem a ver com a inclusão social dos catadores e com a formação e a construção de cooperativas e de qualificação profissional dessas pessoas. A partir de hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome inicia a coleta de dados do Censo 2011 do Sistema Único de Assistência Social. O levantamento permite aos gestores e técnicos, conselheiros e cidadãos conhecer melhor os avanços e desafios do sistema. Neste ano, o Censo Suas vai coletar informações sobre funcionamento das entidades que têm inscrição nos conselhos municipais de assistência social e vai também avaliar os centros de referência especializados para pessoas em situação de rua. Os detalhes estão na página eletrônica do MDS. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, liberou hoje as primeiras 2 mil bolsas de estudo para alunos de graduação por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. O Congresso Brasil Competitivo deste ano teve como tema gestão e sustentabilidade. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, destacou os investimentos realizados por meio da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Também falou de acordos que buscam atrair lideranças científicas para o Brasil. Lembrou ainda a política adotada pelo governo nos assuntos relacionados à tecnologia da informação, como a produção de tablets, computadores de mão sem teclado, que vão ser feitos em território nacional. O ministro também lembrou que o programa Ciências Sem Fronteiras vai disponibilizar 100 mil bolsas de estudos para estudantes e pesquisadores brasileiros. Só o CNPq, agora em 1º de setembro, já estamos liberando as 2 mil primeiras bolsas de graduação. Já cerca de 200 bolsas nós estamos atingindo de pós-doutorado e doutorado. E estamos fechando também alguns acordos interessantes, inclusive com prêmios nobres, para virem fazer pesquisa em uma das modalidades que é atrair talentos jovens e atrair grandes lideranças científicas para o Brasil. Os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, também participou do encontro. Ela mencionou as mudanças no setor público brasileiro com investimentos para modernizar a gestão do país. Miriam Belchior destacou que as políticas públicas do governo estão integradas em busca da sustentabilidade como medida para combater as desigualdades sociais e a miséria. No início da década passada, o Brasil era a décima economia do mundo, mas também um dos países com pior distribuição de renda do planeta. Hoje somos a sétima economia, rumando para sermos a quinta, talvez a quarta. E, ao mesmo tempo, nós elevamos para a classe média quase 40 milhões de brasileiros. Então, nós estamos crescendo, sim, mas crescendo com redução de desigualdade, que é fundamental. E esse resultado só foi possível pela opção da inclusão social como valor que orienta as ações governamentais. Hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. A apresentadora Renata Soares está ao vivo e tem as informações do programa de hoje. Boa noite, Renata. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. No Cenas do Brasil de hoje, vamos tratar sobre o programa de produção sustentável de palma de óleo no Brasil. Diferente de outras experiências, no Brasil, o programa de produção de palma de óleo nasce com diretrizes e normas ambientais. A produção ficará restrita às áreas desmatadas no passado. O programa nasce sob o signo da sustentabilidade. No momento em que a maioria dos países procura alternativas para crescer respeitando a natureza, o cultivo da palma de óleo no Brasil surge como uma ótima oportunidade de desenvolvimento sustentável, que vai recuperar áreas degradadas, gerar renda para as comunidades locais e, o mais importante, preservar o meio ambiente e ajudar a fazer um mundo muito melhor para se viver. A produção sustentável do óleo de palma é o tema destes Cenas do Brasil. Nesta quinta, ao vivo, 10 da noite, aqui na NBR. Bom, e participarão do debate de hoje, Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Maurício Nogueira, que é gerente de agronegócios da empresa Biocapitais Participações S.A. O programa é ao vivo e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 261-3799-5866 ou 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou ainda pelo Twitter, www.twitter.com.br TVNBR. Eu espero você logo mais às 10 horas da noite aqui na NBR. É com vocês, meninas. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.